Cadê a mulherada solteira do Garota Bíblia? E Maria Santinha era bem comportadinha Não ia pra baladinha e nunca traiu ninguém Chama! Você é do dia, o seu love saiu da linha E foi trair Mariazinha, aí ela sofreu por cem Ela bebeu, lembrou, chorou, ficou solteira mas agora superou E Maria Santinha virou Maria baratinha Com as amigas na rodinha, batendo na palma da mão Chama! E Maria Santinha Tá no rolê de pulseirinha Virando logo e na rodinha Descendo com o caporal, não vai, desce! Chama! Chama! E Maria Santinha E Maria Santinha Era bem comportadinha Não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém Um certo dia O seu love saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por cem Atenção! Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira Ficou solteira mas agora superou E Maria Santinha Virou Maria baratinha Com as amigas na rodinha Batendo na palma da mão Na palma da mão E Maria Santinha Tá no rolê de pulseirinha Virando logo e na rodinha Agora desce, vai! Chão, chão, chão Safadão, mandou! Vai! Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Quem gostou?